O Chico está desaparecido há mais de 40 dias. Ele foi visto pela última vez por imagens de câmeras de segurança. As imagens foram registradas no dia 6 de agosto no setor Bueno. Chico fugiu de um pet shop no dia 1º de agosto, depois de ser internado. No primeiro dia a gente recebeu várias pistas dele, íamos atrás de todas, mas infelizmente ele estava muito assustado, corria de todos e andando muito rápido, a gente não conseguiu. Para ajudar nas buscas pelo Chico, a Cimele teve uma ideia, criar um grupo em um aplicativo de mensagens que hoje tem mais de 130 integrantes. Essas pessoas fazem parte desse grupo. Elas são responsáveis por distribuir panfletos e ir em locais onde o Chico teria sido visto. Eu acompanho a Cimele já nas redes sociais, eu acompanho o trabalho dela de cuidar no combate aos maus-tratos e eu vi quando ela divulgou o grupo para quem estava procurando o Chico. Eu já estava divulgando o post dele e vi quando ela divulgou o grupo e entrei. Aí já tinha algumas pessoas lá e o grupo foi só crescendo. O grupo também tem ajudado a encontrar outros animais. Cinco animais foram encontrados depois da criação desse grupo. E a gente tem muita esperança, porque sempre que a gente tem uma informação, o que está mais perto já corre lá para ver se é o Chico. Nas redes sociais, a delegada divulga vídeos pedindo ajuda para encontrar o animal. O Chico continua desaparecido e eu venho aqui pedir para que vocês continuem compartilhando os posts, os vídeos que a gente tem feito em busca de encontrá-lo. A forma que a gente tem certeza que vai chegar até ele é quanto maior o número de pessoas puderem ajudar a encontrar o Chico. Nessa publicação, ela destaca alguns detalhes do Chico, como as manchas brancas na orelha esquerda e uma cicatriz no focinho. Mesmo com tantos dias desaparecido, a delegada não perde as esperanças. Todo dia quando eu penso, né, eu vejo uma queimada, eu penso, nossa, será que meu cachorro não está ali? Então, assim, não tem como a gente não sofrer, mas a gente não deixa isso superar a fé que a gente tem de que ele vai ser encontrado bem.